Seja bem-vindo a tricentésima, quadragésima, quinta aula do curso de funções do canal PassaPasso. Nesta aula eu ia abordar o conceito de equações modulares. Mas antes de adentrar neste tema, vai aqui o meu recado para vocês. O conteúdo disponível aqui neste canal é gratuito, mas se você desejar contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir através do apóstolo do Pix ou desta conta aqui. Agora, retornando aqui ao tema deste vídeo. Equações modulares são aquelas nas quais a incógnita ou variável aparece em módulo. Na equação modular mais básica temos isso aqui. O módulo de x é igual a a, c e somente c, x foi igual a a e menos x foi igual a a. Isso sendo que quando x foi igual a a, para x maior ou menor ou menor ou igual a zero. E x será igual a menos a, se x for menor que zero ou x igual a menos a, se x for menor que zero. Aí você diz, nossa, não entendi nada. Bom gente, quer dizer o seguinte, ó. Um módulo de x vai ser igual o quê? A uma constante ou a um termo que estiver do outro lado da igualdade. Isso apenas o quê? C e somente c, porque é isso que esse símbolo matemático aqui significa, ó. C e somente c. x foi igual ao valor de a. Pense, se o valor de a for 1, 2, 3, 5, 10. Bom, x vai ser igual a a. Isso, ó. Se x for maior ou no mínimo igual a zero. Menos x igual a a, se x for inferior a zero. Isso quer dizer o quê, ó. Quer dizer o seguinte, gente. Quando eu estiver resolvendo uma equação modular, eu terei que considerar como x sendo equivalente ao valor que eu tiver do outro lado da igualdade e também sendo equivalente à forma negativa deste valor. É isso que está sendo explícito aqui, nesta propriedade básica aqui. Propriedade S que eu irei usar nos exercícios aqui das próximas aulas. Então, se o que eu disse aqui não tiver ficado claro, quando eu começar a resolver os exercícios, vocês vão compreender de uma forma muito simples. Agora, eu termino esta explicação por aqui e deixo aqui o meu recado como sempre, ó. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like. Se gostou deste canal, não se esqueça de se inscrever. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.